Bom dia pessoal, bem-vindo a mais uma aula prática aí, Rafael Moraes estou com vocês, sou Tavi na direção, já estamos aqui na frente do Detran, vamos ver como que está aqui o bairro hoje, vamos virar a segunda rua esquerda, já tem uma carretona aí, tem mais uma ali que vai, não sei se vai descer, acho que vai descer, está meio congestionado de caminhão aqui hoje, então para quem vai fazer exame aí, cuidado, segura aí, primeirinha, tem que esperar o carrinho da autoescola vir, agora vai descendo, o caminhão lá saiu lá de baixo, é o preferencial dele, um pouquinho mais para a esquerda, que você está colando aqui no caminhão, fica alinhado, aí passou esse caminhão azul, você já pode seguir, tá, bora, cuidado que não dá para saber como que está a frente aí, mas tem distância do caminhão aí, é hoje a área de exame aí, pegamos aí um congestionamentinho agora, vamos virar a esquerda, cuidado, olha o que aconteceu contigo aí agora, como se faz essa curva aí, segue reto, então pessoal, toma muito cuidado que aconteceu com o Otávio aqui agora, ao invés dele parar onde é o ângulo da curva dele, tem que ser aquela faixa amarela ali, a faixa que vem dividindo no meio lá pessoal, você não pode deixar passar muito ela, aqui o Otávio deixou passar inteira, como que ele ia fazer essa curva aí, não tem como, vamos virar a próxima esquerda, ali ele já avistou o carro que vinha de frente, ele já ficou na dúvida, vou ou não vou, né, já avistou o carro pessoal, já vai segurando para parar, não vai tentar querer esperar o carro passar, para daí você ver se vai dar para ir, que vai acontecer igual quando o seu Otávio, não deu para ele ir e ele parou lá à frente, vira esquerda, parou à frente do que era para parar, né, melhor para não queimar a faixa de divisão do meio, nem a faixa que você vai entrar aí, tá, passou o biquinho da faixa, gira o volante, viu, corrige rapidinho para não pegar amarela, isso, só acelerar e pôr marcha agora, isso, aí, parou, aí, os dois lados, vamos virar à direita na próxima, é isso aí, agora viramos a próxima à direita, tá, é isso aí, agora viramos a próxima à direita, tá, vira à direita, vou fazer um reconhecimento aqui da área de exame hoje, ver como que está, né, Otávio? a situaçãozinha aí, o carrinho vermelho estava vindo, o carro branco estava indo, ele tentou virar, né, o instrutor segurou, então, situação, quando vai carro de frente, vem outro pessoal, quem vai virar à esquerda, tem que esperar, tá, vira à esquerda, quem vai virar à esquerda, cruzar à frente do carro, aguarda ali, paralelo à central, o carrinho vermelho da autoescola vinha, não sei se o Otávio viu, a freadinha, entendeu? eu vi, então, ali, alguém segurou, mas eu pensei que fosse o aluno mesmo que ia virar, aí ele esperou, igual eu fiz aí, se eu viu, passei demais, então, aqui, ó, foi a rua que a gente passou, que o Otávio não conseguiu virar, tá, pessoal? então, essa faixinha amarela aqui, ó, você não pode deixar passar muito dela, quando você for parar paralelo ali para virar aqui, para, tipo, ser o retrovisor mais ou menos na linha da faixa amarela, que daí dá para você virar tranquilo, o negócio sentar demais, daí já era, isso, aí vamos virar à esquerda, só faltou o que de lá aqui, Otávio? passar para a terceira, passar para a terceira, isso aí? bom, já fizemos essa rua, agora vamos lá no final da rua, virar à esquerda lá no final, tá, então, só desenvolver, não é, acho? e amanhã é a última aula do Otávio, galera, vai ter simuladinha amanhã com o Otávio, hein, vamos virar à esquerda agora, tá? não esqueça de olhar o retrovisor, vamos fazer essas trocas de faixa aí, tá? tá, tá bom, reduz a margem então, percurso de exame viliar aí dentro da Londrina, fazendo aquele reconhecimento da área aí, né, Otávio? e amanhã a gente vai fazer, tipo, uma avaliaçãozinha, aí vai ser como se fosse exame, tá? aí eu só vou falar para você direita e esquerda, você vai conduzir, a hora que eu ver que andou um pouco, a gente vai parar e vai, eu devo falar, ó, você fez isso, 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 tá? foi certo, passou, foi errado e reprovou, beleza? aí agora você vai virar à direita, isso aí, vira à esquerda, então, quem vai fazer o exame essa semana aí, galera, boa sorte, capricha aí, que dá tudo certo, né, só seguir o plano, dicas aí para quem vai fazer o exame, desenvolver, né, até a terceira marcha, redução de segunda antes da conversão, conversão todas em segunda, tá, pessoal? a não ser que você tenha que segurar demais o carro e tenha que fazer em primeira daí, né, já é uma exceção, mas, se tá livre para você seguir e fazer a conversão direto, reduz a segunda aí, boa, isso, vamos virar à esquerda, aqui aquela enroscou por causa de um monte de caminhão que tava, e agora já tá subindo o caminhão, um pouquinho mais longe desse aqui, um pouquinho mais longe, isso, vamos ter que parar, isso, já tá subindo o caminhãozão de frente aí, então, perdemos a preferência, tem outro, viu? Ah, ele tá indo pra lá, né, ó, surgiu o vermelhinho, então, tem que ficar bem esperto, vai descer, não tá, vai até chegar ali mais ou menos perto do bico da faixa, pra você ter uma visão, é, dá pra ir, tá, pode ir, vem, vamos virar à esquerda, então, fica esperto por causa do caminhão, você não consegue ter visão, você vai virar aí, ó, dá uma seguradinha, né, até pegar a visão, e vamos virar à esquerda, não cola muito esse caminhão, não, se não, se ele não conseguir virar, ele pode fazer uma ré e tal, tá, não deixa chegar muito perto, não, já vai se programando aí, pode reduzir a primeira marcha, segura aqui, segura aqui, parou, é o que eu falei, galera, é o caminhão grande, ó, ele vai fazer a curva aí, ó, talvez, às vezes, ele não consegue virar, e começa a afastar de ré, e tal, não deixa chegar perto, hein, aí, pode ir avançando agora um pouquinho, aí, segura, não, não chega até ali, não, deixa ele, aí, agora vai,